Bom dia! Agora sim, agora foi! Tudo bem com vocês, gente? Espero que vocês estejam bem dispostos, que tenham feito uma boa viagem, que tenham gostado da faculdade, dessa breve passagem, essa breve volta que vocês deram por aí. E desejo para vocês as boas-vindas. Meu nome é Ricardo, eu dou aula aqui na faculdade de Direito Civil, sobretudo naquela parte que trata de herança, que trata de inventário, testamento, esse tipo de coisa, essa é a minha matéria, essa é a minha área aqui na faculdade. Eu também trabalho como advogado dentro dessa área. E eu formei aqui na faculdade. Quando eu tinha mais ou menos a idade de vocês, eu queria fazer medicina. E estou aqui agora, como advogado e professor de Direito Civil. Para vocês verem que não foi bem o caminho que eu segui. Eu queria muito fazer medicina, porque a minha irmã tinha feito medicina, eu via muitos colegas querendo fazer medicina, e essa parecia a melhor opção para mim. Porque parecia aquela carreira mais interessante. E com o passar do tempo eu fui vendo que eu não tinha muito jeito para medicina. Sobretudo pelo tanto que eu ralava em prova de biologia. Então já era um mau sinal. Tinha inclusive um conteúdo na biologia, citologia, já ouviram falar? Negócio das células, alguma coisa assim. Que para mim era grego. Nem entendia do que se tratava. E eu lembro que a minha professora na época falou, Ricardo, mas se você tem tanta dificuldade com citologia, será que você deveria fazer medicina disso? Ela falou assim, não querendo me tirar de cabeça. Ela tinha liberdade comigo para falar isso. E com o tempo eu fui vendo que eu gostava mais de outras coisas. Gostava muito de ler, gostava muito de escrever. E essas são justamente as habilidades que interessam mais para quem vai trabalhar com o direito. Mas, essas habilidades elas servem para todo mundo. Essas habilidades são básicas para todo mundo. Porque falar bem, entender bem, escrever bem é algo útil para qualquer profissão. Se você quiser ser médico, você vai precisar disso. Se você quiser ser engenheiro, você vai precisar disso. Se você quiser ser arquiteto, e é por aí vai. Eu posso falar todas as profissões aqui para dizer que você vai precisar falar bem. Entender bem o texto, entender bem o contexto. E escrever bem. Ou seja, se expressar bem usando a linguagem escrita e a linguagem falada. Os objetivos dessas palestras aqui, que nós estamos tendo durante toda essa semana, são justamente voltados para essas habilidades. Às vezes vocês já escrevem bem. Às vezes vocês já leem bem. Só que para você escrever um bom texto, o que vai ser muito útil para vocês em redações de ENEM, em redações de pré-verticular. Para você escrever um bom texto, você precisa ter material. Então, vamos usar uma expressão bem coloquial para eu colocar isso na sua cabeça. Só vai sair alguma coisa na sua escrita, se entrar alguma coisa na sua cabeça. Conteúdo. Então, essas palestras fornecem conteúdo. A escolha desses conteúdos é voltada justamente para os temas que estão com maior destaque. E no nosso caso aqui hoje, especificamente, nós vamos falar de um jogo que vocês já devem ter ouvido falar, chamado Baleia Azul. Então, antes de chegar lá, antes de chegar lá, eu só queria falar para vocês brevemente sobre o surgimento, o aparecimento desse tal jogo da Baleia Azul, se é que a gente pode chamar de jogo. O surgimento é meio duvidoso. Existem várias versões sobre o surgimento do jogo da Baleia Azul. Mas, predomina a versão de que esse jogo surgiu na Rússia. E as variações dizem respeito ao fato de ele ter surgido ou não a partir de uma notícia falsa. E vocês já devem ter ouvido falar disso. Fake news. Já ouviu falar de fake news? Não. Fake news são notícias falsas. A tradução literal mesmo do inglês. Fake news, notícias falsas. Essas notícias falsas podem dizer respeito a vários assuntos. Tem até sites que trabalham exclusivamente com fake news, às vezes com um tom de brincadeira. Por exemplo, o Sensacionalista. Vocês já ouviram falar do Sensacionalista? Ele sempre coloca manchetes, e é só manchete mesmo, se você abrir a reportagem, tem ali três parágrafos mínimos, bem rápidos de ler, só para criar o efeito daquela manchete. Mas a finalidade é única e exclusivamente a brincadeira, única e exclusivamente a piada. Então, não tem erro. Você não vai comprar como verdade, tomar como verdade uma notícia do Sensacionalista. Mas a fake news de verdade é aquela que é falsa, é feita intencionalmente como uma notícia falsa. E é comprada, e é entendida como uma notícia falsa. Dizem que o jogo do Baleia Azul surgiu assim, a partir de uma notícia falsa, que surgiu na Rússia. Por que era uma notícia falsa? Porque era meio absurdo. Só que o efeito da notícia falsa foi o surgimento de um jogo, o surgimento de uma realidade verdadeira. O surgimento de uma situação prática, o surgimento de uma situação real. Essa situação real se estruturou da seguinte forma. Criam-se grupos fechados em redes sociais. Normalmente, de início, através do Facebook. Que é a rede social mais comum hoje em dia. Inclusive, a empresa controladora do Facebook já passou a controlar o WhatsApp, o Instagram. Então, olhem como existe um poder nessa criação e controle de redes sociais. Beleza? Esse grupo fechado na rede social, ele seria controlado por um sujeito, que naquele contexto é chamado de curador. E o curador, fazendo contato com aquelas pessoas que se vinculariam espontaneamente, espontaneamente, àquele grupo, passaria a sugerir desafios, sugerir tarefas, que seriam justamente a dinâmica do jogo. O avanço disso passa por outras redes sociais também. Por exemplo, o WhatsApp. O WhatsApp, ele tem gente que chama de rede social, tem gente que chama de aplicativo de comunicação. Enfim, a verdade é que ele deu uma revolucionada nas comunicações hoje em dia. Não é verdade? Quem tem o WhatsApp aqui? Aí, vocês já viram que eu sou bom de conta, né? Não sabia nem citologia, imagina matemática, se eu sei. Olhando aqui assim, deu uns 87% com o WhatsApp. Só de olhar eu já fiz a conta. E o fato é que revolucionou as comunicações. Antigamente, você via, antigamente, sim, até poucos anos atrás, né? Você via as pessoas passando telefone assim, anota aí meu telefone, o seu é vivo, Tim, oi ou claro? Você fala, o meu é vivo. Ah, então vou te passar meu vivo, que aí você me liga de graça. Lembram disso? Ou então você me liga, não é barato? Uma coisa assim. Hoje em dia, ninguém pergunta mais. Porque se não for da sua operadora, ou você nem sabe qual operadora que é, você já liga pelo WhatsApp, né? Vai pela internet. Se você tiver Wi-Fi, é de graça. E essa comunicação no WhatsApp seguia o mesmo caminho. Então, um curador, administrando o grupo, em contato com aquelas pessoas, propondo desafios. Qual que é o problema até aí? O problema é que os desafios são meio estranhos. Os desafios são meio macabros. E eles totalizam 50 tarefas, ou 50 desafios. Vocês já devem ter ouvido falar, né? Que são 50. Já devem ter ouvido falar, inclusive, que alguns são bem estranhos. Alguém aqui conhece algum desses desafios? Pois não. Mais alguma? Assistir filme de terror sozinho, né? De madrugada. Isso. Esse aí é talvez um dos mais graves, né? Que é fazer o desenho de uma baleia, uma parte do corpo, mas com cortes. Usando alguma lâmina, se cortando para que as cicatrizes formassem depois, ou machucado mesmo, formassem depois o desenho da baleia. E são vários, né gente? Tem o desafio de ficar doente. Basta fazer aquilo que sua mãe, o contrário daquilo que sua mãe manda fazer, né? Sai de blusa, você tá, beleza. Sai sem, né? Não toma essa coisa já. E você toma. É só fazer que fica doente. É incrível, né? Mas, observem que são situações estranhas. Não tem nada construtivo sendo colocado aí como desafio. Não tem nada que vai te tornar um pouco melhor, ou que vai te desafiar a fazer alguma coisa que vai ser boa pra você. Tá vendo? Não é um desafio pra que você faça alguma coisa que você tem medo, no sentido de vencer ou superar aquele medo. Não é um desafio de ajudar alguém que precisa. Não é um desafio de tentar se relacionar melhor com a sua família. Não tem nenhum desafio realmente construtivo. Tão vendo? São desafios que mostram uma tendência de isolamento. Assistir um filme de terror sozinho. Se mutilar. Ficar doente. Vocês acham que isso aí, com o passar do tempo e numa sequência, cria uma boa situação, cria um bom ambiente psicológico pra aquela pessoa que tá participando? Com certeza não. Com certeza não. Beleza. Até aí, tá estranho, não parece legal, mas o ponto-chave ainda não é esse. O ponto-chave, ou melhor dizendo, o ponto culminante, o auge da história, seria o último desafio, que consistiria justamente no suicídio. O ato de tirar a própria vida. Esse tema é um tema considerado tabu. Vocês já ouviram falar, já ouviram essa expressão? Um tema tabu é um tema sobre o qual não se costuma falar. Um assunto que é delicado. Um assunto que é sensível. E por conta disso, as pessoas evitam falar sobre ele. Ou pra não ofender as outras, ou pra não criar uma situação embaraçosa. Então, aquele assunto fica meio que ali, sem ninguém comentar muito, etc. Esse tema do suicídio, com certeza, é um tema delicado. Por que ele é um tema delicado? Porque o tema do suicídio, ele atinge, ele afeta vários aspectos. Por exemplo, aspecto religioso. Vocês acham que tem alguma religião que encara com bons olhos o ato de tirar a própria vida? Não. Um aspecto moral. Um aspecto moral. Um aspecto psicológico, porque normalmente, o ato de tirar a própria vida, ele vem como consequência de uma depressão profunda. Estão vendo? Então, senhores, observem que aqui, se esse tema caísse na sua redação, você teria que usar uma abordagem multidisciplinar. Está vendo? O que é uma abordagem multidisciplinar? É uma abordagem que não trata de um tema só como uma linguagem. É uma abordagem que consegue perceber, em um assunto, implicações ou imbricações de vários outros. E esse tema serve justamente para isso. É um cruzamento de várias estradas. Psicologia, comportamento, depressão, religião e a fase da vida dos jogadores. Qual que é o público, ou qual que é o alvo principal desses grupos da baleia azul? Vocês sabem? Perfeito, adolescente. E a adolescência é uma fase muito complicada. Vocês são adolescentes. Eu já fui adolescente há pouco tempo. Pouco tempo. E, basicamente, basicamente, a gente fica numa, num limbo. Como assim limbo? Num espaço ali, meio indefinido. Por que me fala aí? Vocês são crianças? Com certeza não. Vocês são adultos? Não, tá vendo? Isso é o limbo. Isso é o momento indefinido. E vocês sabiam que, por muito tempo, na história, não havia esse conceito de adolescência? Por isso que eu estou falando assim. Ou vocês acham que o meu discurso, a minha fala, surge do nada? Não existe fala, não existe argumento que não surge do nada. Todo argumento tem uma história. Por muito tempo, a vida se dividiu em duas partes. Uma infância curta e a vida adulta, marcada pelo trabalho, marcada pelo casamento. Vocês já ouviram falar da idade com que as pessoas se casavam antigamente. A minha avó se casou com 15 anos. Se vocês pesquisarem aí na história da família de vocês, vocês vão saber. Ah, da minha bisavó, da minha avó, não sei o que, casou com 16 anos, com 15 anos. Vocês vão ver mais antigamente, casamentos surgindo em idades menores ainda. E vocês vão ouvir falar também o seguinte. O avô talvez falasse assim. Eu comecei a trabalhar com 11 anos. Eu comecei a trabalhar com 12 anos. Me digam vocês, o trabalho pesado e o trabalho predominante da época, que era o trabalho rural, tem a ver com a infância? Não. Garanto para vocês que não. É um trabalho braçal, um trabalho de força que cansa a pessoa. Que acaba com as forças da pessoa. Não tem nada a ver com a infância. Como que surgiu então a adolescência? A idade de 12, 13, 14 anos sempre existiu. Agora encarar isso como um período diferente da formação da pessoa é algo novo. Porque antigamente não havia tempo de se fazer essa formação. A formação consistia em aprender a ler e escrever, quando isso era possível, e já começar o trabalho. E já casar e começar o trabalho do cuidado da própria família. Quando os papéis do gênero masculino e feminino eram muito bem separados e muito distintos. Então a adolescência, como um período próprio da vida da pessoa, ela surge justamente com a possibilidade de acesso à educação. Com a possibilidade de uma vida materialmente mais confortável, que proporciona aos pais de vocês, deixarem vocês fora do mercado de trabalho, enquanto vocês estudam e se preparam para a vida profissional. Só que, cuidado, qualquer história dessas, tem as suas cobranças. Vamos supor que o bisavô de vocês tenha se casado, ele com 17 anos e a sua bisavó com 14 anos. Vocês acham que eles tinham cobranças? Qual que era o papel do homem? Ganhar dinheiro, trabalhando, trabalhando muito e sustentar a própria família. Qual que era o papel da mulher? Gerar, criar, educar os filhos, cuidar da casa, está vendo? Com muito trabalho, com muito sacrifício. Então, havia cobranças, claro que havia cobranças. Essas cobranças só são diferentes. Havia trabalho, havia cansaço. Esse trabalho, esse cansaço só são diferentes. E hoje, como é a vida? Também continua cheia de cansaço, cheia de trabalho e cheia de cobranças. Quais são as cobranças que vocês se impõem hoje? Estudar, passar no vestibular. Passar no vestibular para quê? Para conseguir uma profissão, para fazer uma carreira, para ser alguém. Para sair desse limbo em que você não é mais uma criança, que não precisava se preocupar com essas coisas. E se tornar um adulto, se tornar alguém na sua realidade, na sua cidade, na sua família, no seu contexto. Essas cobranças, cuidado, cuidado. Essas cobranças, elas não podem ser maiores do que a sua vida. Não é verdade? Essas cobranças, elas têm que servir como um norte, como um objetivo. Não como algo que vai te sufocar, que vai te esmagar. Só que muita gente se sente assim. Muita gente. Muita gente se sente muito cobrada. Muita gente se sente esmagada por essa realidade. Não só a realidade estudante, a realidade do trabalho, etc. E aí surge algo que é apontado por muitos como o grande mal no nosso tempo. Vocês já sabem o que é? Depressão. Depressão. O alvo principal, o alvo principal, do grupo, dos jogos, como a baleia azul, são pessoas com tendência à depressão. E como que essa tendência se manifesta? Essa tendência se manifesta por uma tristeza, por um sentimento de rejeição. Está vendo? São vários assuntos que são considerados como um tabu. Tem gente que nem gosta de falar a respeito. Não é verdade? A pessoa às vezes se sente assim e não fala sobre. Esse é o perigo. Por conta disso, as campanhas educativas sobre esse jogo, as campanhas de conscientização sobre esse jogo, elas não se voltam só para os adolescentes, elas se voltam também para os pais. E essas campanhas pedem para que os pais percebam alguns comportamentos específicos. Principalmente os comportamentos ligados à depressão. Isolamento, agressividade, o aparecimento de mutilações no próprio corpo e alguns outros tipos do jogo, como o interesse repentino por filmes de terror, o sono da pessoa, se ela está acordando de madrugada, porque os desafios são passados durante a madrugada. Está vendo? O que você precisa enxergar então? Você precisa enxergar o que é esse jogo. E isso nós já explicamos. Qual é o principal alvo ou o principal grupo vulnerável a se vincular a isso? Que são os adolescentes. Sobretudo aqueles com tendência de depressão. Como nós já falamos. E quais são os sinais? Quais são os sinais? Vários países já começaram campanhas de conscientização sobre esse jogo. E essas campanhas de conscientização se voltam principalmente para os pais. Vocês perceberam alguma campanha de conscientização? Acontecendo? Em vários países elas já aconteceram. Agora, esse ano no Brasil começou a ter também. Até tem uma novela em que, no contexto da história, um menino, um personagem, começou a participar do grupo, da Baleia Azul. Aí ele acordava de madrugada, ele ficava meio arredio, a família. Vocês chegaram a ver? Sim? Todo mundo vendo novela, né? Bonito! Então, tem muita gente, muita gente, que tem acesso à informação através da internet, muita gente tem acesso à informação por meio dos jornais, e muita gente tem acesso à informação por meio das novelas. Então, observem que as campanhas de conscientização, elas também tentam se fazer presentes em vários veículos para atingir toda a população, aquela que tem acesso à informação nos jornais, na internet, nos novelas. Percebendo? Isso é algo também que você pode contar, que você pode abordar. Ok? O problema do suicídio, ele também é abordado por alguns textos como a justificativa do nome do jogo. A Baleia Azul, como vocês devem saber, é um grande mamífero que, segundo algumas teorias, pode decidir para acabar com a própria vida através daqueles encalhes nas praias. Já viram isso? Essas notícias? Ah, a baleia encalhou no litoral de tal cidade, as pessoas estão tentando ajudar a atirar, etc. Como eu disse para vocês, existem muitos textos sobre o jogo da Baleia Azul. Existem muitas informações. Nem todas são verdade. O fato da Baleia Azul, o animal mesmo, poder decidir por encalhar o não é algo meio difícil de averiguar, né? Você descobrir lá a vontade da Baleia é meio complicado, né? Mas, o nome teria origem justamente nisso. Mostrando que, desde o nome, já existe a ideia do suicídio. Perceberam? A ideia do suicídio, gente, é uma ideia tabu, é um tema tabu, é um tema multidisciplinar, como eu falei para vocês, mas ele não aparece só nesse jogo. O tema ou o assunto do suicídio já apareceu em vários momentos da história. por exemplo, no fim da Segunda Guerra Mundial, boa parte do alto escalão, do alto comando do Partido Nazista cometeu suicídio, vocês sabiam disso? Vários, vários dos personagens da Segunda Guerra, Inclusive o Hitler. Por quê? Pelo medo de serem peros, pelo medo de serem presos e também daquela ideologia maluca que eles seguiam, pelo medo de viver num mundo sem o nazismo. Olha que ponto a loucura chegou. Existiram já seitas religiosas, seitas religiosas no decorrer da história também, que promoveram grandes atos de suicídio coletivo. Isso já existiu. Já existiu. Então, grandes grupos, às vezes centenas de pessoas, todas juntas ingerindo veneno, etc., ou por acreditarem no fim do mundo, que o fim do mundo estava próximo, que o fim do mundo ia chegar, ou por acreditarem em algum desacordo da vida que elas levavam com o mundo atual e cometeram suicídio coletivo. Então, por que a gente tem que abordar o tema suicídio dentro desse jogo, dentro desse tema, se o tema suicídio não pertence somente a esse tema? E aí, dá um outro detalhe, um outro argumento que eu quero fornecer para vocês, que talvez vocês possam usar, não só nesse tema, mas em muitos outros. que é, gente, uma análise do espaço da internet, do espaço virtual, do mundo virtual. como vocês estão cansados de saber, essa realidade é muito recente. Até pouco tempo, não havia internet, ou não havia internet acessível para as pessoas. Pouquíssimas pessoas tinham computador em casa, o PC, personal computer, pouquíssimas pessoas. e hoje vocês têm internet no celular. Está vendo o tamanho da revolução? Tenta analisar isso no tempo, tenta analisar isso na história, não sei nem se vocês gostam muito da disciplina história no colégio, mas essa disciplina ela pode te mostrar um detalhe muito precioso. Imagina aí na sua cabeça, um sujeito que nasceu no ano mil, ele é um servo, trabalha na terra, cultivando a terra, tem pouquíssimas ferramentas, pouquíssimos recursos, conhece pouco a própria atividade, o trabalho dele rende muito pouco, ele mora numa casinha de telhadinho assim, de palha, vinculado lá a um senhor feudal, que é o dono daquela terra e que dá proteção para ele. esse cara nasceu no ano mil, ele morreu no ano mil e quarenta mais ou menos e deixou um filho, esse filho morreu depois, lá para mil e oitenta, o filho dele morreu depois, aí você já está lá em mil e cento e pouco, aí me fala, a vida desse neto que está ali vivendo em mil e cento e pouco, ela é diferente da vida do avô que viveu no ano mil, ele continua trabalhando na terra, com pouquíssimos recursos, continua vinculado ao senhor feudal, continua não tendo ferramentas, sementes, ou conhecimento da própria atividade, e continua vinculado ao senhor feudal, que dá proteção para ele. então me fala, a vida dele mudou? Não mudou nada, então, olha a informação que a história pode te dar, o tempo passava de forma mais lenta antigamente, essa frase vocês já ouviram, com certeza, nosso tempo hoje em dia passa muito rápido, vocês já ouviram isso dos avós, dos pais, mas por que isso? O tempo continua passando na mesma marcha, o que acontece é a velocidade das mudanças, percebam isso, antes a vida do neto era igual a do avô, a vida do bisneto era igual a do bisavô, porque o mundo mudava pouco ou não mudava nada, a sociedade, que vocês já devem ter ouvido essa expressão, a sociedade estamental da idade média, a sociedade em que o sujeito nascia servo, vivia como servo e morria como servo, o nobre nascia nobre, vivia como o nobre e morria nobre, está vendo? O mundo não mudava, e hoje? Será que hoje o mundo muda? Eu nasci em 1988, quando eu era criança, a gente jogava videogame, o videogame da época era o Super Nintendo, o videogame daqueles meus primos mais velhos, era o Atari, que já era velho, e vocês? Se vocês olhassem quando crianças um Super Nintendo, vocês iam achar muito velho, vocês devem ter 17 anos, eu tenho 29, 11 anos de diferença, 12 anos de diferença, a minha vida, na idade de vocês era completamente diferente, com a idade de vocês eu tinha poucos colegas de sala que tinham celular, nenhum celular tinha internet, nenhum, celular era para ligar, mandar mensagem em SMS e jogar o jogo da cobrinha, então o celular tinha 3 funções, só essas 3, alguns celulares muito superiores tinham uma quarta função, que era uma lanterninha, não era isso? Então, olha como a vida mudou, você deve estar olhando e falando Ricardo, você só está falando aí de um aparelho, aparelho muda mesmo, mas não gente, eu estou falando da forma de comunicação, da forma de interação das pessoas, isso mudou muito, mudou muito depressa, muito depressa, em consequência, a maneira como vocês se relacionam e a maneira como vocês conversam mudou completamente, vocês imaginam a turma de vocês sem um grupo de WhatsApp? A minha turma não tinha no colégio, a minha turma não tinha nem Facebook, alguns tinham um Orkut, vocês nem viram, e aí o Orkut tinha as coisas próprias do Orkut, se você queria mandar alguma coisa muito secreta, você mandava por depoimento, e aí falavam assim, não aceita esse depoimento, era assim, era diferente, está vendo? O mundo era diferente, e na época dos meus pais na escola, será que tinha Orkut? Lógico que não, isso não existia, não existia na internet, está vendo? Na prática, o que isso muda na sua vida? Hoje em dia, então, a violência, o bullying, a comunicação, a interação, o namoro, o relacionamento com os pais, o aprendizado, tudo isso pode acontecer aqui, no mundo real, no mundo das coisas, como também no mundo virtual, e isso também é realidade, o que acontece no mundo virtual, também é realidade, o que vocês estão presenciando na prática, é o surgimento de novas possibilidades, boas e ruins, num outro mundo, num outro campo de realidade que antes não existia, mas que acaba refletindo coisas que já existiam no mundo, que sempre existiram no mundo, como eu acabei de falar, violência, ainda que ela receba um outro nome agora, por exemplo, bullying, namoro, comunicação, aprendizado, tudo isso sempre existiu, sempre existiu, então você tem que ficar atento para qual ponto nesse argumento, se esse espaço de comunicação, interação, aprendizado, é novo, as regras também são novas, os desafios também são novos, e gente, vocês estão na faculdade de direito, vamos levar um argumento jurídico para casa então, será que as nossas leis estão preparadas para atender as necessidades, os acontecimentos desse novo espaço, desse novo mundo, não estão, não estão, eu comecei a nossa conversa contando para vocês que a minha área é direito civil, e aí falei que eu trabalho com inventários, heranças, testamentos, essas coisas, quando eu falo direito civil, é uma parte do direito, uma matéria, uma disciplina do direito, que serve para regular todos os aspectos da vida patrimonial ou existencial de uma pessoa nas suas relações civis, civis, isso, tem várias implicações, por exemplo, danos morais, danos materiais, responsabilidade, relação dos pais com os filhos, tudo isso aparece, e a lei que trata da minha matéria, chama código civil, o nosso código civil, ele surgiu no ano de 2002, só que na verdade ele foi escrito no finalzinho dos anos 70, durante a ditadura militar, então meus amigos, a lei é de 2002, em 2002 já tinha internet, em 2002 a maioria das pessoas já tinham personal computer, PC em casa, em 2002 já tinha celular, mas a lei é do finalzinho dos anos 70, sabe o que que tinha no finalzinho dos anos 70, internet tinha, tinha, só para uso militar, tinha reprodução humana assistida, tinha, em fase de experimento, chamava na época de bebê de proveta, ainda nem sabiam se ia dar certo ou não, tinha telefone, tinha, com fio, com fio, e você discava em uma bolinha assim, que é chamada disco de baquelita, você colocava o dedo no 9 e girava até o fim e ele voltava, colocava o dedo no 1 e voltava, era assim, os mais modernos tinham o botãozinho, você apertava o 9, apertava o 9, direto, era mais rápido, está vendo? vocês acham que o mundo mudou? O surgimento da escrita da nossa letra hoje mudou muito, então gente, hoje isso é um desafio, a regulação da internet é um desafio, é um desafio que talvez não tenha respostas prontas, é um desafio que traz questões novas, ameaças novas, traz lógico, muitas coisas boas novas também, mas ameaças e riscos novos, riscos e ameaças sempre existiram, mas a evolução das comunicações e a internet trouxe novas formas para esse mesmo risco, o que nós estamos vendo aqui são novas formas para os mesmos riscos, e apesar de serem novas formas, elas também podem cair na peneira, na malha, no crivo, do direito, como? Existe um crime chamado induzimento e instigação do suicídio, isso é um crime contra a vida, então, se o curador do jogo, naquele último desafio, propuser que o jogador tire a própria vida, ele está cometendo um crime, ah Ricardo, mas é na internet, é no whatsapp, isso nem existia na época que escreveram o código penal, é um crime da mesma forma, se houver lesão corporal, por exemplo, se a pessoa se mutilar, a partir de um incentivo, a partir de uma coisa induzida para outra pessoa, isso também é parte do crime, se houver dano psicológico, se houver algum trauma, isso pode gerar indenização, vocês já ouviram falar em indenização, 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 é um prefixo de negação, dele, vem de dano, então, indenização, é uma tentativa de retirar o dano, não que você vai apagar o trauma da vida da pessoa, mas você vai compensar materialmente aquilo, através de um pagamento de um valor chamado indenização, então, levem daqui também, além da origem, da história, ainda que bem do certo, do perfil dos participantes, da interdisciplinaridade, do tabu do suicídio, levem também o argumento jurídico, porque o argumento jurídico, ele pode ajudar muito, em algo que é muito bem visto nas redações, principalmente no final delas, que é a chamada proposta de intervenção, já ouviram falar? não? Normalmente, uma redação, ela é feita como? Na forma dissertativa, não é isso? Aí você vai lá, disserte sobre tal coisa, você precisa saber o que isso significa, se está pedido para você dissertar, significa que você tem que fazer um texto formal, se é formal, você não vai começar o seu texto tipo assim, né? Cara, vírgula, mano, vírgula, não é igual você escreve no seu WhatsApp, é um texto formal, impessoal, como assim pessoal? Significa que vocês não, nunca, no seu texto, vão conjugar a primeira pessoa, nunca, vão conjugar a primeira pessoa, eu acho, eu penso, eu acredito, eu vi, eu li, eu argumentei, não existe isso em dissertação, porque o texto é impessoal, impessoal, ok? Conjuge os verbos, só não usa a primeira pessoa, ok? Usem a forma impessoal, acredita, se hoje em dia que é assim, sem essa, os dados apontam que, tá vendo? Tudo isso é impessoal, formal, impessoal, argumentativo, então você baseia toda a estrutura do texto em argumentos, com começo, meio e fim, começo, meio e fim, então você introduz o assunto, você lança argumentos, e você conclui ao final, e a conclusão, ela fica completa, quando você propõe algo, quando você identifica o problema, e enxerga no problema uma solução viável, e o direito ajuda muito no encontro de uma solução viável, porque é isso que o operador do direito faz na prática, buscar a solução de conflitos, buscar a solução de problemas, seja como juiz, seja como advogado, como promotor, como delegado, como legislador, você busca a solução de problemas, qual seria uma boa proposta de intervenção aqui, o que seria bem visto pelo seu examinador para a solução de um problema prático enfrentado como esse, programas de conscientização, não é verdade? Tanto é verdade que já existem, programas de conscientização que consigam atingir vários níveis de comunicação na sociedade, porque há pessoas que se informam a partir de textos na internet, textos em revistas, textos em jornais, jornais da televisão, novelas, tem pessoas que se informam dessas formas, as campanhas de conscientização nesses vários níveis seriam bem úteis, e campanhas de conscientização que expliquem o que é o problema, mas que também demonstrem a importância do diálogo em família, aí você vai olhar e fala, nossa, agora está aparecendo palestra de grupo de jovens, você tem que dialogar com seus pais, gente, isso é um óbvio, na vida a gente pode aprender alguma coisa de duas formas, ou pelo exemplo, ou pelo erro, garanto para vocês, não caiam nesse erro, porque a maioria das pessoas que caem é por falta de diálogo, e diálogo melhor do que aquele que você teria com os seus pais, impossível, porque os pais são justamente aquelas pessoas que querem que vocês deem certo na vida, não é verdade? Beleza? As campanhas educativas poderiam seguir esse sentido, esses níveis de comunicação e atingir esses focos. Campanhas de conscientização também, de que essas atitudes caem em crimes previstos na nossa lei, mas não só campanhas de conscientização, né gente? Mas também a regulação, a regulamentação dos conflitos, das situações a que as pessoas estão expostas no mundo virtual. Nisso aqui o direito seria muito relevante, não é verdade? Porque, ah, os conflitos são os mesmos, as hipóteses são as mesmas, ok, mas mudam os veículos, mudam os veículos e aumentam muito o potencial de difusão. Olha que frase bonita, potencial de difusão, de propagação. Hoje em dia para você lançar uma ideia e atingir muita gente ao mesmo tempo, é muito mais fácil do que antigamente. Você lança uma ideia e essa ideia atinge muita gente e muito rápido. É justamente por conta disso, gente, que é muito difícil você conseguir recuperar um dano causado através da internet. Por exemplo, se um vídeo se espalha em um grupo de WhatsApp, vamos supor, um vídeo íntimo de uma pessoa, rapidamente, em minutos, esse vídeo já vai estar em outro grupo, em outro grupo. Está vendo o número de pessoas? A partir do momento que você expõe a pessoa aquele conteúdo, ela já viu. Se ela já viu a intimidade do outro, já foi exposta. Como é que você volta a isso? Não existe volta, não existe recuperação. Você não vai apagar aquilo da memória das pessoas. Não é verdade? Então, o potencial de dano, o potencial lesivo, olha que palavra bonita, o poder de criar dano, o poder de criar uma lesão, o potencial lesivo do mundo virtual é enorme e a lei pode fornecer uma resposta mais rígida ou uma resposta mais eficiente. Qual uma resposta mais eficiente? por exemplo, com a criação de delegacias especializadas em crimes virtuais. Nas capitais já existem, mas só nas capitais. Só em algumas. Está vendo? Vocês entenderam o que eu quis dizer? Começo, meio e fim. O final conclusivo com o propósito de intervenção. Fica um bom formato. E olha, gente, quando eu falo começo, meio e fim, você pode enxergar isso através dos parágrafos. Faz um parágrafo começando o tempo alguns parágrafos, por exemplo, uns três, debatendo o tema com os argumentos. Um último parágrafo ou uns dois últimos, concluindo e lançando a reproposta de intervenção. Está vendo? Você enxerga o começo, meio e fim. Cada parágrafo tem que ter mais de uma frase. Pensa no leitor, como se o leitor estivesse puxando o fôlego e aí começasse a ler e falar que ele não tem ponto final e vai indo, vai indo, não tem vírgula, aquela outra. A pessoa sufoca no meio, morre, cai. O seu examinador vai cair duro lá no chão, sem ar. Deixa o examinador respirar, coloca vírgula. Colocou uma vírgula, que engraçado. Coloca um ponto final, que aí ele dá uma respirada maior ainda. E aí você coloca ali três, quatro frases num parágrafo, também bem marcadas pela vírgula. e o seu parágrafo fica bem construído. Ok? Gente, eu já estou caminhando para o final da minha conversa com vocês sobre o nosso tema. Deixa eu ver se é outro. Nossa, eu falei muito. Como é que vocês deixaram de falar tudo isso? Que isso, gente? Eu imaginava que eu ia falar uns 40 minutos, mas eu acho que eu empolguei. Vocês desculpem, viu? Eu só queria encerrar falando para vocês que eu fico muito feliz de receber vocês aqui. Muito feliz mesmo. Porque eu estudei aqui, fiz a graduação aqui, o mestrado aqui, trabalho aqui, e se eu contar todo esse tempo, já dá 11 anos que eu estou aqui. E a faculdade só tem melhorado, só tem crescido em qualidade. O trabalho que é feito aqui é um trabalho muito sério, muito honesto. E a gente espera que vindo aqui vocês percebam também que mesmo aqui no interior, mesmo na cidade de Pouso Alegre, você tem ensino de qualidade quando o assunto é direito. Você tem um compromisso sério de qualidade quando o assunto é direito. muitos de vocês estão se deparando aí com a escolha da profissão. Escolham aquilo que vocês gostem, escolham aquilo que vocês têm interesse e vejam esse interesse a partir das coisas que vocês já gostam no colégio. É como eu falei para vocês, eu queria fazer medicina, eu não gostava de citologia. Como é que ia dar certo? Não é verdade? Então, se você gosta de ler, se você gosta de escrever, o direito talvez seja uma boa área para você. Se você gosta da matemática, se você gosta de imaginar as coisas assim funcionando na prática, talvez engenharia seja uma boa área para você. Se você gosta das biológicas, tem várias áreas na biologia e ciências biológicas que servem para você, não só a medicina também. Porque tem a segemonia da medicina, não é? É difícil? É muito difícil. E escolham algo que vocês gostem porque a gente passa muito tempo trabalhando. Se a gente não gostar do que faz, a vida fica insuportável. Espero que tenha sido útil para vocês, para vocês construírem argumentos, construírem um raciocínio crítico sobre o tempo, para vocês enxergarem a interdisciplinaridade, ou seja, os vários cruzamentos dos caminhos, da psicologia, da sociologia, do direito, dentro de um mesmo tempo. Isso é muito valorizado na redação. Beleza? Muito obrigado pela vinda de vocês. Sejam bem-vindos sempre aqui. A porta está sempre aberta. Obrigada.